A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem, tenham a vida eterna. Temos muito a aprender com a palavra do Evangelho que a Igreja escolheu para nós hoje. Nascer do Espírito, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo sopre em nós. A convicção a respeito da fé, que o Espírito Santo nos deve a dizer, eu creio que o Espírito Santo sopre em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossos gestos. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz, é conduzir-nos a dizer que Deus é Pai, Abá Pai, e conduzir-nos a dizer Jesus Cristo é o Senhor. Daí que Jesus ensina a Nicodemos, que é necessário olhar para o Cristo crucificado, levantar os olhos da fé, reconhecer, da mesma maneira como Moisés levantou aquela serpente, é necessário que o Filho do homem seja levantado, quer dizer, seja crucificado, seja morto, para que todos os que nele crerem, tenham a vida eterna. É o ensinamento da palavra de Deus para o dia de hoje, e nós queremos viver esta palavra, levantando os olhos para Jesus, e nele professando a fé, que nós já recebemos de presente, no dia do nosso batismo. Palavra de vida eterna.